E a minha coisa é linda, como é que vocês ficam? Dei uma pequena sumida, mas já apareci. Paro de graça que já apareci, tá? Hoje eu vou testar aí os lançamentos da abelha-rainha. Fiz uma... Coloquei uma base aqui rapidinha pra gente testar os produtos. Deixa esse like cheiroso do nosso amorzão. Deixa esse like, se inscreve no canal se você gosta da abelha-rainha. Ou se você tá conhecendo os produtos ainda. Se eu tô aí, ó, nova. Sou nova no pedaço, mas tô gostando dos produtos da abelha. Então, minha amiga, deixa o like bem bonito. Se inscreve nesse canal, tá? Tem playlist aqui, ó, pra você assistir vários vídeos da abelha-rainha. Tudo que você possa imaginar. Tem nesse canal, tem na playlist, tá bom? Bora então pra esse vídeo maravilhoso. Bem, a Neia Maravilhosa mandou pra gente dois produtinhos. Mandou a paletinha de sombra All Nude. Vamos testar. E mandou também o iluminador em pó cold. Vamos testar os dois hoje, tá? Peguei aqui, ó, a revista. Sexta de sombras All Nude. De R$39,99 por R$29,99. E é aí um lançamento. Foi o lançamento nessa campanha aqui, ó. Que já tá no fim, né? Último mês aí, ó. Outubro, novembro e dezembro. Lançou aí essa paletinha. Vamos abrir, então. Vamos ver como que ela é. Ela é maravilhosa, né? Porque eu tenho outras paletas da abelha-rainha dessa linha. E é simplesmente divino. Olha que coisa mais linda. Vamos abrir. Ai, que lindo! Olha. Que lindo. Olha que tons bonitos. Olha esse daqui, gente. Que coisa linda. Ai, vou usar ele. Ó, vou fazer um esfumadão com esse daqui. Esse daqui eu vou iluminar abaixo da sobrancelha. Bom, vou tentar usar o máximo desse sexteto aqui, tá bom? Tem um pincel bem gordinho assim. E vou pegar aquela sombra que eu falei, a mais marronzinha. Gente, uma pessoa tão chata buzinando lá fora. Ó, tem um espelhinho, né? Eu acho isso maravilhoso. Facilita muito a nossa vida. Ai, só esse esfumadão eu já amei. Só o esfumado eu já amei, gente. Aquele esfumado que vai com tudo. Olha que lindo. Que combina com tudo. Aquele esfumado da hora da pressa também. Olha. Aprofunda bem o olhar desse daqui, tá? Ó, que eu tô pegando, ó. Esse. Muito lindo já amei esse. Eles têm uma pigmentação boa e eu também acho eles fáceis de esfumar, sabe? As paletas de sombra da Belha Rainha, elas são muito fáceis de esfumar. Olha só. Muito fácil de esfumar. Muito lindo. Eu vou usar agora, meu Deus. Vou usar esse clarinho aqui agora, ó. Pra iluminar aqui embaixo da sobrancelha. A minha sobrancelha não tá bonita, não tá feita. Mas não é o que a gente consegue fazer, né? Ela não é opaca, tá? Eu vou tá com o bordão. Ela não é opaca. A clarinha, ó. Ela tem um pouquinho de cintilância, sim. Bem pouquinho, mas ela tem cintilância. Olha. Mas fica lindo, né? Olha isso, gente. Que linda essa sombra. Ai, que buzina chata. Nossa, que algo chato. Eu já volto com o bordão só pra tirar a marcação que tiver, ó. Nossa, gente. Olha que delicadeza. Olha que delicadeza. Adorei. Vou colocar um pouquinho desse daqui agora, ó. Na pálpebra. Vou pegar com o dedo mesmo. Olha que pigmentado. Vou colocar aqui na pálpebra toda, ó. Ele é mais escurinho, né? Dá pra fazer um olhão com ele. Que é bonito. Olha. E vou pegar esse mais escuro. Aqui, ó. Do lado. Esse daqui, ó. E vou tentar... Os meus pincéis estão todos lá no estúdio. Todos. Eu vou tentar pegar com esse daqui, ó. E fazer um cantinho aqui, ó. Fiquei bastante produto assim, ó. Tá vendo? Vou tentar fazer um cantinho aqui, mas... O pincel apropriado não seria esse. Ó. O pincel certo. Ah, meus pincéis de... De fazer cantinho. Tá tudo lá no estúdio. Ó. Fiz uma bolinha aqui. Mais escurinha. Peguei aqui outro pincel. Vou tentar esfumar. Ai, gente. Meus pincéis não estão aqui. Ó. Esfumar essa bolinha que eu fiz aqui. E ela sumiu, né? Deixa eu pegar mais um pouco. Nossa, mas ele é lindo, gente. Que paleta linda. Linda, linda, linda. Muito bonita. Vou subir só um pouquinho. Eu não ia subir, mas... Eu não tô com o meu pincel certo aqui. Então, tive que subir um pouquinho, ó. Um cantinho, né? Achei maravilhosa a paleta, né, Ia? Que lindo. Ó. Vou pegar mais um pouco do escurinho cintilante. Porque esse escuro que eu coloquei aqui, ó. Ele é opaco. Estou colocando mais um pouquinho do cintilante aqui no começo, ó. E o escurinho opaco aqui no final. Só pra dar uma aprofundada aqui no nosso canto. Que bonito. E ainda sobrou esses dois aqui, ó. Tá vendo? Esse e esse aqui, ó. Mais dourado. Eu vou colocar aqui num cantinho. Esse daqui, ó. Deixa eu achar que é um pincel. Pera, amiga. Tô sem pincel. Para. Eu tô limpando e vou usando. Esse mais douradinho. Pra colocar aqui nesse canto. Tá aparecendo alguma coisa pra vocês? Eu acho que o outro seria melhor, né? Ó. Agora acho que tá. Vou misturar. Vou pegar o outro, tá? Tô misturando esses dois aqui, ó. É. Pareceu mais ou menos, né? Aqui tá bem forte. Mas aí no visor não fica tanto, né? Ó. Assim. Eu vou passar um lápis bege, que não é da abelha rainha. Já volto. Lápis bege. E aqui embaixo, ó. Gente, eu vou pegar também o mais escuro. Esse daqui, ó. O mais escuro. E vou fazer um esfumadinho aqui, ó. Gente, os cílios inferiores. Ó. Um esfumado, sim. Gente, que olhão. Mulher. Né? Olha aqui, olhão. Eu tô achando que não tá bem esfumada essa parte aqui, ó. Tá meio... Falhando, sei lá. Agora foi. Ó. Assim que ficou o olho. Olha. Vou passar uma máscara de cílios. Deixa eu pegar aqui. Ó. Vou passar essa power aqui, tá? Também da abelha. Gosto muito dela. Vou passar e já volto. E eu vou fazer o outro olho, tá? Vou vir com o outro olho pronto e com a máscara de cílios nos dois. Já volto. Olha, terminei o olho. Ficou assim. Que eu gostei muito. Vou fazer um truquezinho aqui com vocês pra dar uma limpada. Eu vou colocar aqui, ó. Peguei esse quarteto aqui de corretivo da abelha também. E vou dar uma limpadinha nesse canto aqui, ó. Tá vendo? Vou puxar daqui pra cima. Ó. E vou vir limpando aqui. Assim, ó. Aí depois eu venho esfumando isso daqui. Só pra limpar. E puxar mais, sabe? Ó, dar uma puxada mais. Vou esfumar e já volto. Porque isso aqui é chatinho e demora. Olha. Ficou assim mais recortadinho. Eu gosto mais assim, gente. Eu acho que dá uma puxada assim no olhar, sabe? Eu acho que fica mais bonito. Nossa, uns cílios postiços aqui ia ficar demais. Ia. Bem, vamos testar agora o nosso iluminador. Porque a sombra eu amei. Eu adorei. É muito linda. Muito linda mesmo. Vamos para o iluminador. Que nem tem na revista. Porque ele vai lançar agora em janeiro. Estamos adiantadas. Olha. Embalagem bem normalzinha. Um tamanho médio. Esse daqui é o gold, tá? Ai, meu Deus. Vamos ver que coisa é linda. Nossa, que lindo. Olha, bem gold mesmo. É isso que vocês estão vendo mesmo. Essa corzinha bem douradinha, clarinha. Olha. Assim, ó. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Eu vou estar aplicando com o dedo mesmo aqui. Eu coloquei um blushzinho. E vou vir aqui, ó. Com o dedo mesmo. Esfumando ele, olha. Nossa, ele é muito sutil, gente. No swatch, ele pareceu mais forte, né? Mas quando a gente aplica, ó. Dá pra ir dosando. Vocês estão conseguindo ver? Nossa, ele é muito sutil. Deixa eu pegar o espelho aqui pra ver se aqui no real também é... Aqui também, olhando no espelho, ele é bem leve. Bem só. Pelo menos com o dedo, né? Deixa eu pegar com o meu pincel. Eu vou passar do outro lado com o pincel. Mas olha que lindo. Deixa eu pegar o pincel. Ó. Peguei um pincelzinho aqui de iluminador. E vou colocar com o pincel aqui do outro lado. Ó. Com o pincel vem bastante produto. Vou aplicar com o pincel aqui. Ah, acho que com o pincel fica mais pigmentado, né? Ó. O que vocês acham? Porque eu passei várias vezes, né? Com o dedo. Ó. Mais uma mãozinha com o pincel. Não. Com o pincel ficou mais sutil ainda, eu achei. Olha. Ai, gente. Eu amei. Eu adoro coisas assim, levezinhas, sabe? Nossa, achei lindo. Esse iluminador. Muito leve. Olha. Muito sutil. Que lindo, abelha. Arrasaram. Meu Deus. Preciso trazer a make de Natal. Essa make aqui é uma make que eu usaria no Natal. Porque eu vou finalizar ela. Eu amei. Amei esse iluminador. Maravilhoso. Muito lindo. Muito doce, né? Sutil. Vou finalizar com batom vermelho. Eu adoro. Então, vou passar e já vou. Pronto, amiga. Olha como é que ficou essa maquiagem. Me fala se não é uma make que dá pra usar no Natal, no Ano Novo. Olha que make linda. Eu amei, gente. Usaria muito. Só o olho que eu tô incomodada um pouquinho porque eu não tava com os pincéis certo. Mas, mesmo assim, eu gostei. Eu achei que ficou linda. Eu amei que... Olha esse iluminador. Olha o iluminador. Que coisa linda. Tô apaixonada. Amei, Ney. Amei tudo. Amei o iluminador. Amei a paletinha. Muito, muito lindos demais. Você, minha amiga. Vocês gostaram desse vídeo, desse make? Comenta o que vocês acharam, tá? Muito obrigada, Ney, pelos presentinhos. Pelos recebidos. A Ney tem todos os produtos à pronta entrega na lojinha física dela. Assim, senhora, ela já tem produtinhos do ano que vem. Então, vocês vão chamar ela, tá? Caso você queira produtos ou queira revender a Abelha Rainha. A Ney aí, ó. Pode ir muito bem resolver o seu problema, tá? Ou solucionar o seu problema, tá bom, minha vida? Deixa o like se gostaram dessa maquiagem. Se inscreve no canal, tá bom? Olha só que maquiagem bonita. Se inscreve. Coloca aqui embaixo sugestões de vídeos com a Abelha Rainha. E é isso. Olha no meu Instagram também. Vou postar uma botinha bem linda deles pro like dessa make também. Um beijo nesse coração cheiroso. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom? Beijão. Até lá.